Olá, seja bem-vindo à presente edição do programa da TV Surdo. Não perca, nos próximos 30 minutos, histórias bastante interessantes. Os TPM atualizaram seus sistemas de tarifas. Descubra que mudanças foram efetuadas para pessoas com deficiência e idosos. Então, não gostaria de conhecer os sinais dos produtos alimentares básicos? Não perca a aula do Língua de Sinais. Numa das edições, a TV Surdo noticiou a situação de uma adolescente que teve de interromper a escola porque estava grávida. Porque não tinha condições, a TV Surdo realizou uma campanha para oferecê-la artigos para crianças. Hoje, ela é mãe de gêmeos, mas tal como no início, o namorado não assumiu os filhos. Mas, mesmo assim, ela sente-se bastante emocionada por ser mãe. Foi uma experiência única, mas foi muito bom. A experiência de ser mãe é saber como se dá com bebezinhos muito pequenos. Então, eu acho que é um pouco difícil, mas é bom. Muita coisa teve que mudar na vida desta adolescente desde que ficou grávida. Para gravar, o seu namorado não assumiu os bebês. Mudou muito. Por quê? Porque ela agora tem que todo o tempo estar com os bebês, não é? No passado era diferente, era só ela e a barriga, mas agora ela tem dois filhos por criar. Tem que estar a todo o tempo, mas ela tem que os bebês dela. Queria escola, casa, casa, escola. Então, tudo que agora já será escola, trabalho e casa. E pensar, agora é só o lugar que ela continua a escola e trabalhar para poder sustentar os filhos dela. Embora fora dos seus planos, para a mãe, isto foi um momento único. Emocionada, porque como a experiência é única, eu assisti o quarto dela. Eu nunca tinha assistido. Então, para mim, foi uma experiência de frio. Para os adolescentes, sobretudo as meninas que ainda não têm filhos, fica um apelo. Aproveitar o tempo que ela tem, estudar, trabalhar, se formar na vida. Depois é que vai pensar em engravidar ou casar. Se previnam. Primeiro, por causa das doenças, que são muitas. Segundo, pelas gravidezes precoces. O corpo, primeiro, pelas escolas. Como forma de combater este e outros males, um grupo de raparigas participou na compilação de uma petição designada à voz das raparigas, que reúne as principais preocupações desta classe social, com destaque para a gravidez precoce, e que será usada neste ano como um dos seus instrumentos de advocacia. Imagina a emoção, Souza. Ser mãe deve ser algo muito extraordinário. Mas, cuidado, é preciso planificar o momento para o nascimento de um bebê. Moçambique é um dos países que registram um elevado índice de gravidez precoce e de casamentos prematuros. É preciso combater este mal. Sim, Carla, é extraordinário. Mas a idade é muito importante. Por isso, a moça da reportagem e a sua mãe deixam um apelo para os adolescentes, sobretudo para as raparigas. A poluição ambiental é um mal que preocupa o nosso país. É por isso que foi lançada uma campanha para consciencializar as pessoas sobre a necessidade de depositar o lixo em locais apropriados. A campanha chama-se Seja Exemplo, Gente Chique, Não Deita Lixo no Chão. Foi lançada em Maputo a campanha Seja Exemplo, Gente Chique, Não Deita Lixo no Chão. Com a finalidade de sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de evitar a poluição ambiental. O objetivo é sempre educar. É sempre educar e consciencializar as pessoas. Fazê-las com que mudem de consciência, mudem de atitude em relação ao lixo que gerem. É pensar, se eu for a deitar o lixo no chão, eu me torno não chique. Então, se eu for a recolher o meu lixo ou a cuidar do meu lixo e não deitar no chão, eu vou automaticamente a ser chique. E como as pessoas gostam de ser chique, há uma tendência de as pessoas acharem que ser chique é muito bom. Então, ser chique tem de ser associado a não deitar o lixo no chão. E isso já cria uma sinergia boa, que faz com que as pessoas tenham essa necessidade de ser chique e não deitar o lixo no chão. Para Regina Chão Romar, ativista ambiental e mentora da campanha, a gestão do lixo deve ser, primeiro, da responsabilidade dos munícipes. A semelhança das outras campanhas e das operações de TACO é ter pessoas preocupadas, principalmente, com a gestão dos juízes sólidos. Esta questão da gestão dos juízes sólidos não se é enganada só em termos de responsabilização do município, mas que o cidadão comece a assumir essa responsabilidade à medida que ele vai produzindo o lixo. Regina chama a atenção para maiores cuidados na época chuvosa, visto que o lixo pode ser arrastado com muita facilidade para o interior de residências. Independente da época chuvosa ou não, o lixo traz problemas de saúde de qualquer das formas. Então, principalmente na época chuvosa, pela quantidade de resíduos sólidos que nós temos em alguns espaços, e com a chuva, claramente a chuva vai levar o lixo para as casas ou para os espaços que não havia. Isto vai criando não só a cólera, vamos ter mosquitos que vai criar malárias, e vamos criar uma série de outros problemas de saúde. O que nós temos que fazer é antecipar isso, evitar, por exemplo, se há enchentes ou há inundações, às vezes é porque o caminho das águas foi interrompido, e foi interrompido porque tem muito lixo, as valas de drenagem são todas cheias. Esta campanha prevê abrangir todas as províncias do país, onde serão feitas palestras em locais de maior concentração de pessoas. Boa iniciativa da professora Regina Charumar. O ambiente agradece. Então, Carla, é chique? Tens alguma dúvida? Vamos agora recuperar a peça de destaque deste programa. A Empresa Municipal de Transporte Público de Maputo, vulgo TPM, já não vai emitir passes de livre trânsito para idosos, pessoas com deficiência e militares. É isso. A empresa justifica o ato com a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros. Veja na peça da repórter Carla Chirina, qual foi a reação dos passageiros que usavam o passe de livre trânsito. A Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo, vulgo TPM, cancelou a emissão de passes de livre trânsito para idosos e pessoas com deficiência, e estes vão passar a usar o documento de identificação oficial, mas esta medida ainda não é conhecida por todos. No princípio do ano passado, nós usávamos cartões. Nós usávamos cartões. Então, este ano, desde que o cartão já não funciona. Tratei o passe dos TPM por duas vezes e perdi. Agora, quando tomo autocarro, alguns mandam me pagar, outros não. Usando o passe, tínhamos um grande benefício, porque nós não pagávamos aquela taxa que os outros utentes pagam. Alguns mandam me pagar 7, outros 15, outros ainda 10 meticais. Os idosos com a idade a partir de 70 anos e as pessoas com deficiência física em estado de dependência absoluta e as respectivas bagagens gozam de incessão ou redução da tarifa. O idoso dentro da cidade, dentro da cidade, portanto, aqui dentro da cidade do município de Maputo, tem isenção de pagamento de qualquer tarifa, num total de 5 passageiros por cada trajeto. A empresa justifica o ato com a necessidade de melhorar os serviços de acesso aos autocarros para estas classes sociais. Esta atitude resulta da agilização no sentido de facilitar a vida de pessoas idosas e diversas outras camadas sociais no uso dos transportes públicos. Vimos a necessidade de melhorar, portanto, este dispositivo, no sentido seguinte, facilitando ao idoso e todas as camadas beneficiárias deste decreto, em vez de virem aqui com regularidade tratar do cartão, do passe, passar a observar, portanto, aquilo que está legislado, que é ter documentação. De acordo com o artigo 19, número 1 do Regulamento de Transportes em Automóveis, nos transportes públicos de superfície, é obrigatória a reserva de 10% dos assentos para a pessoa idosa devidamente identificados com a placa indicativa. Os idosos deixam de apresentar o passe e, em substituição, usam o bilhete de identidade ou qualquer outro documento oficial, mas continuam a não pagar dentro da cidade. Sim, Carla. A empresa diz estar a pôr em prática o que foi legislado. Lei. É lei. Que ela facilite a vida, sobretudo dos idosos. É momento de uma breve pausa. Voltamos daqui a pouco. Bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. No bloco anterior, trouxemos a versão da Empresa Municipal de Transportes Público de Maputo, mais conhecida por TPM, sobre os passos. Que tal falarmos um pouco de ti, Carla? As pessoas só te veem na tela e acredito que gostariam de saber um pouco mais. Uau! Deixaste-me sem palavras, Suza. Vamos a isso. Saiba como a Carla faz para entender a matéria numa turma onde é a única surda. Fiquei surda ainda no ventre. Na altura da Guerra dos Dacijanos, a minha mãe viajou para Xaixai. Ela estava grávida. Não sei muito bem o que aconteceu. Só sei que nasci surda. Foi na África do Sul que tivemos o historial da Carla. A Carla teve uma lesão causada por medicamentos que foram administrados durante a gestação. Portanto, durante a formação do ouvido. Foi um choque para a família. Nós, bem como para a família alargada. Aprender a conviver com uma pessoa com deficiência auditiva. Tenho conversado muito bem com os meus amigos. Mas com a família tem havido dificuldades na comunicação. Com a minha mãe, a comunicação é boa. Mas com as outras pessoas da família é difícil. Porque usam gestos e não língua de sinais. Sonhava em frequentar uma universidade. E já estou lá. Quero discutir com o Ministério de Educação a inclusão de pessoas com deficiência. E a formação de professores que conheçam a língua de sinais. Ela superou todas as expectativas nossas aqui. Nós do casal. Até o nível que ela se encontra neste momento. Portanto, anda com os próprios pés dela. Anda para todo lado. Sem depender de nós os pais. Portanto, nós trabalhamos bastante no início para que ela de fato ficasse independente. E eu penso que é o que muitos pais deviam ter esta posição que nós tomámos. Digo ao professor e aos meus colegas que sou surda. O professor diz para nos comunicarmos por e-mail. Partilhamos informações, como trabalho de casa, preparação de testes, entre outros. Estás de parabéns, Carla. Sabes? Muita gente coloca as dificuldades à frente. E usa-as para se inibir de fazer algumas tarefas. Sei, Souza. É importante lembrar-me sempre que só eu posso realizar os meus sonhos. Se sou a primeira a criar barreiras, não imagino o que as outras pessoas farão. Muita força, Carla. Penso que és um exemplo a seguir. Obrigada, Souza. Vamos agora saber um pouco sobre o que se está a fazer para promover a cultura e os seus fazedores em Moçambique. Perto de 35 milhões de meticais serão investidos no Centro Cultural Franco-Moçambicano neste ano para custear as atividades que são desenvolvidas naquele espaço. A reportagem é de Abdo Ibrahimu. Perto de 500 mil euros serão desembolsados para custear as atividades do Centro Cultural Franco-Moçambicano no presente ano. O financiamento será feito pela Embaixada da França. 500 mil euros de euros terá. Financiamos o Centro Cultural, pagamos para alguns eventos e vamos continuar. Para o Ministro da Cultura e Turismo Silva Dondoro, este ato é um indicador de que o Centro poderá sustentar as suas atividades no futuro. Nós estamos satisfeitos porque percebemos que há um esforço muito grande em gestão. Há poupança que em tudo indica que o Centro poderá encontrar autossustento para os próximos anos. Mas mais do que isso, este Centro é uma plataforma para o desenvolvimento da política do governo, sobretudo no campo das indústrias culturais e criativas. Para o presente ano, espera-se a vinda a Moçambique de mais de 50 delegados de vários países, a fim de ajudar na promoção da cultura moçambicana. É um programa da MMM que vai trazer para este centro e para o país 50 delegados do mundo inteiro para a seleção de artistas que poderão fazer parte do leque da promoção das ates moçambicanas fora do Moçambique. Ou seja, este grupo poderá selecionar um ou dois artistas, um ou dois grupos que procuram o mundo inteiro para como acontece no mundo inteiro quanto aos outros eventos. Só a tinta de exemplo, como devem saber, a Miriam Maqueba, a César e a Évora foram promovidos para o mundo inteiro a partir de um grupo destes. Realizam-se no Centro Cultural Franco-Moçambicano várias atividades culturais com destaque para espetáculos musicais, exposição de obras de arte, para além de cursos de francês. A Embaixada da França apoia este centro desde 1993. Esperamos que o país consiga estar em destaque no que toca a aspectos culturais. É verdade. A cultura cria uma boa impressão de um país, além de ser uma fonte de rendimento. Vamos a mais um curto intervalo. Não saia daí. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. No segundo bloco, você conheceu a impressionante história da Carla. Ela nasceu surda, mas não se deixou levar pela sua condição. Hoje, frequenta o terceiro ano de um curso superior e continua a lutar para alcançar seus sonhos. Mais uma vez. Parabéns, Carla. Muito obrigada a todos aqueles que me ajudam e me incentivam. Na rubrica Mais Vida de hoje, conheça a história de uma jovem que adquiriu a deficiência após uma tentativa de suicídio em Bruxelas, capital da Bélgica. Ela foi para lá para se formar em psicologia. Teve o acidente e viu-se obrigada a voltar a Moçambique, onde terminou a licenciatura. Saiba como ela superou esta situação e o que o faz para sobreviver. Está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje, a nossa convidada é psicóloga. Ela é cadeirante. Teve acidente na Bélgica. Andrea é a nossa convidada de hoje. Vamos conversar em torno da sua carreira, não só. E deixe-me agradecer a sua presença aqui. E, Andrea, pode partilhar connosco o que aconteceu, na verdade, para estar numa cadeira de rote. Eu tive um acidente em Bruxelas, capital da Bélgica. Estava lá a estudar, a fazer a minha licenciatura, claro. E chegou um dia que eu, pronto, não estava muito bem. E fiz uma tentativa de suicídio, na verdade. Por que é que tinha vontade de morrer? O que é que acontecia? Cansaço de quê? Cansaço de estar lá sozinha. As coisas eram muito complicadas. O ensino também é muito puxado. Era muito puxado, mesmo. E eu não queria falar com os meus pais acerca dessa dificuldade. Por quê? Porque eu queria que eles ficassem orgulhosos, claro, de mim. Eu não podia mostrar fraqueza. Tinha que ir para lá, fazer tudo como deve ser. Ir voltar de férias, sem problemas nenhumos. E dizer, olha, passei. Então, era essa a minha vontade. Eu sou muito perfeccionista. Quais são os membros que sofreram durante o acidente? Eu lancei-me e o metro bateu, mesmo, bateu-me da frente e fiquei a rolar embaixo do metro. Mas durante esse tempo todo eu estava consciente. É incrível. E até o metro parar, eu ainda estava consciente e pronto, e senti cada virada que eu dava. Chegou uma altura que o metro parou e eu depois queria mexer-me porque estava com muita dor. E toquei na perna, só que depois não senti. Não senti a perna ser tocada. Então, eu disse, bom, lá se foram as pernas. Não sei porquê, eu só vi as coisas, vejo, tento ver as coisas de forma não assim muito dramática. Então, tanto mais que na hora, eu tipo, pronto, lá se foram as pernas. Mas o resto eu estava a sentir. Sentia muita dor, dificuldades em respirar, porque os pulmões foram perfurados. As costelas também foram cabradas. E pronto, não foi bonito. Não estava em condições mesmo. Mas sempre estive consciente. Tanto mais que quando estavam à procura do corpo, o meu, eu tive que... Como é que se diz? Eu tive que pegar numa pedra e bater por baixo, não é? Para dizer... Para eles ouvirem o barulho e saberem onde é que eu estava. Porque aquilo também já estava a demorar muito tempo e eu estava com muita dor. Então, peguei na pedra e bati. E eles disseram, ah, sim, sim, já está aqui. Lá foram buscar a... E eu estava a isto, de tocar o cabo da eletricidade. Aquilo é... Se a pessoa toca a mala, não é tanto mesmo. A Andréia perdeu algumas amizades depois de ter sofrido o acidente. Infelizmente, sim. De uma certa forma, sim. Deixou-me sempre um bocadinho triste. Mas... Pronto, se as pessoas afastaram-se, quer dizer que não eram amigos. É assim que eu vejo. Porque amigo não larga a outra pessoa quando a pessoa está quase no chão. Não, não, a pessoa tem que ajudar a levantar. Só isso. Mas não foi isso que eu tive de certas pessoas. E pronto, fiquei decepcionada. Exato. Andréia, tem o trabalho com pessoas com deficiência. E como é que olha o cenário de um país? Direitos das pessoas com deficiência. Como é que olha? Como se olha? É muito triste. Sinceramente falando, quando eu vejo as coisas aqui, vindo de fora, Eu não estava à espera disso. E também não olhava para essas coisas. Agora, a cadeirante, sim. Presto mais atenção, é claro. Estou muito mais sensível a essas situações. Mas, acho que... Sim. Não está a ser feito o trabalho como deve ser. Que esteja no próprio hospital. O acompanhamento, como a pessoa recebe. Depois de ter um acidente e que pronto, a pessoa vira cadeirante ou amputam a perna, por aí. Não existe esse acompanhamento. Dizer àquelas pessoas que estão a passar por esta situação, A aceitação da nossa... Desta coisa, né? Ser cadeirante, não sei. Força. Não me baixem os braços. Porque, se uma pessoa baixa os braços, como é que os outros vão fazer? Foi um enorme prazer ter conversado contigo. E, aliás, agradecer-lhe já a sua disponibilidade. E ter partilhado conosco a sua trajetória. Não é? Sim. Assim, caro amigo, pelo esperador que esteve na nossa companhia. O monso, muito obrigado. E pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Muita força, Andrea Silva. Agora é hora da aula de Língua de Sinais. Olá, seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Conheça os sinais dos produtos alimentares básicos. Como dirias massa em Língua de Sinais? Vou ensinar-te. Aça. Chima. Batata. Pão. Pode repetir sozinho? Chima. Batata. Pão. Batata. Aça. Chima. Batata. Pão. Chima. Aça. Pão. Batata. É muito fácil, não é? Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até a próxima. Chegamos ao fim desta edição do programa da TV Surdo. Despedimos-nos em nome de toda a equipe que tornou possível este programa e marcamos o próximo encontro para daqui a sete dias. Até lá. Fique bem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto